Pre-pre-pare-se a partir de agora o show Luta coisa hein, subiu da internet Olha aí, essa posição aí ta esquisita hein Tá querendo agradar a mãe Tá querendo agradar a mãe Nao que? Bora pra lá Pra lá Tá querendo? Tá querendo? Ópa Ópa O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso, brô!